Acesse meuarrote10.blogspot.com Caiara Andresa Duas a manhã, minha campainha toca O susto que eu levei, quando eu abri a porta Ela me olhava com as mãos tremendo Levosa, me pediu perdão pelo constrangimento Sei que eu não deveria vir aqui Mas a insegurança vai me consumir Desculpa, eu ainda não me apresentei Prazer, sou a atual do seu ex Eu sei entender nada, mandei ela entrar Sentei e esperei, ela termina de falar Preciso que você faça um grande favor Pra mim, que ligue pra ele Não pergunte de mim Fala que você ainda não esqueceu Pede outra chance, diz que se arrependeu Põe no viva voz, deixa eu escutar Preciso ver a resposta dele Antes de me casar Antes de me casar Alô, aqui quem fala é a sua ex Tô te ligando pra saber se você me esqueceu Ou se está mentindo pra si mesmo Negando que sente minha falta É que me bateu saudade É que me bateu saudade Eu preciso perguntar Será que ainda tem chance da gente reatar Meu coração gelou Foram os minutos mais tensos que eu já vivi Menos de segundos Viu o mundo dela cair Quando ele disse assim pra mim Oi, que surpresa você me ligar Você sabe que eu nunca deixei de te amar E seria a melhor coisa da minha vida Com você voltar Com você voltar Voltar Meu é Rocha 10 Com você voltar